Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu nessas ruas maravilhosas de Goreme, na Capadócia, na região da Capadócia, mostrando essa noite maravilhosa e mostrando o hotel pra vocês aonde eu fiquei. É mágico esse lugar, gente, é lindíssimo a Capadócia, né? Pela segunda vez que eu estou vindo aqui, eu a primeira vez fiquei num hotel bem bacana, agora dessa vez nós ficamos num hotel mais simples, mas um hotel muito aconchegante e bem localizado na Capadócia. E como eu havia prometido pra vocês, eu iria trazer pra vocês o valor do hotel. Eu fiz uma live, né, já anteriormente, vocês podem procurar aí nas lives, falando um pouquinho aqui do hotel, só que eu não consegui filmar todo, mas eu peguei algumas imagens e alguns vídeos que eu consegui resgatar e tô mostrando aqui pra vocês. Foi um hotel bem bacana, assim, pelo valor, porque a Capadócia tá bem salgada os preços, porque é turismo, né, a cidade turística é assim mesmo, o preço é lá em cima mesmo. E agora, após a pandemia, eles estão querendo correr atrás do prejuízo. E esse hotel eu fui pesquisar bastante, foi um dos mais em contas. É um hotelzinho simples, pequeno, mas muito gostoso e muito bem localizado, sabe? Muito bem localizado e é muito pequenininho. Você se sente até em casa, nesse hotel. Ele serve o café da manhã, né, você tem o café da manhã, você tem uma vista, gente, uma vista maravilhosa. Eu coloquei algumas fotos mostrando pra vocês essa vista lindíssima que tem esse hotel. Você dá de frente aquelas cavernas de pedra, né, aquelas casas de pedra, perto da prefeitura, perto do centro. É tudo muito cômodo. Olha a vista desse hotel no decorrer desse vídeo. Olha que vista maravilhosa. Essa aqui é a vista que você abre a porta do quarto e se dá de cara com essa vista. Nós chegamos à noite, então foi encantador, foi bem mágico mesmo. E é bem iluminado, tá? Bem centralizado. Pra vocês verem aqui, olha, muito bonito. Aqui é um hotel do lado também. Aqui são os aposentos, né, o nosso quarto. Foi um quarto bem pequenininho, mas tinha televisão, ar-condicionado, esse painel com vários livros de vários idiomas. E o valor que nós pagamos nesse hotel, gente, é bem legal, assim, pelo, né, o preço. Foi 300 liras a diário com direito ao café da manhã, muito bom. Aqui é a cama de casal, muito limpinha, muito confortável. E eu tô aqui filmando, agora vocês vão ver quem vai estar deitado nessa cama aqui. Cá está ele, o meu marido quase morto de cansado. Aí eu falo, para de filmar. E eu filmando ele aqui. Olha pra você ver que belezinha que é a cama, muito aconchegante. Este aqui, olha, é a nossa sacada, que dá de frente pra rua. Aqui é o corredor, né, do hotel. Vocês estão vendo que ele... Aqui é a sacada, tá, pra tomar o café, o terraço. Aqui é o café da manhã, bem gostoso, olha. Ele é muito bacana, muito gostoso, o café da manhã. Aqui, pra vocês terem várias... Você faz um café bem reforçado. Essas imagens que você tem, né, do local aqui, ó. Que é o terraço, que você, às cinco e meia, você sobe lá em cima pra ver os balões. E aí tem o quarto de solteiro também, né, pra duas pessoas. Aqui são algumas fotos que eu tirei perto do hotel. E o hotel, este valor, 300... Temos 300 liras, 300 liras, não 300 reais, não 300 liras, né, que sai em torno, mais ou menos, de uns 150 reais. E tá aqui, 14 dólares ou 13 dólares. E fica essa imagem, espero que vocês gostem.